Olá, galerinha! Olha aí, gente! Nesse quadro aí, Gorda de Sabedoria, passar pra você aqui essa música. Eu espero que você escute e talvez até aprenda a cantá-la com bastante atenção. É uma música que a comunidade de Evangelização Fonte de Vida, no seu ministério, com a sua formação antiga, gravou esse CD. Tem letras maravilhosas, que tocam profundamente o nosso coração e a nossa alma. Rony! 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 Rony, o observador! Então, olha aí, gente! Você vendo esse vídeo, você vai estar nos ajudando a concluir essa obra de construção que nós vamos estar prestando um serviço social muito grande à sociedade. Se inscreva no canal, veja o vídeo completo, deixa o seu like aqui, tá certo? Então, gente, essa música teve como inspiração no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículo 11. Uma parábola que Jesus conta, que todos nós conhecemos, que é a parábola do filho pródigo. Essa canção, ela vai narrar a volta do filho à casa do pai. Talvez hoje você esteja precisando de escutar essa música e voltar pra casa paterna, voltar pro teu lar, voltar pra tua família, voltar pra tua essência. Então, aqui vai pra você essa mensagem, em gotas de sabedoria. Hashtag tamo junto. Foi boa, gente! Deixaste a casa que eu construí para ti, atravessaste a porta, nem olhaste para trás. Seguiste o caminho, imaginando encontrar alguma coisa que pudesse fazer feliz teu coração. Mas logo percebeste que o mundo é ilusão, a cada experiência, nova decepção. Tristeza e vazio são tuas companhias. Hoje choras ao lembrar tudo que deixaste para trás. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Mas logo percebeste que o mundo é ilusão A cada experiência nova decepção Tristeza e vazio são tuas companhias Hoje choras ao lembrar tudo que deixaste para trás Volta para o teu lar Para e vê onde é o teu lugar Eu sei que estás cansado de não encontrar um lugar seguro Para repousar Volta para o teu lar Para e vê onde é o teu lugar Eu sei que estás pensando no que vais me dizer Não pensa mais e volta Porque eu amo você Não pensa mais e volta Porque eu amo você Eu sei que estás cansado de não encontrar um lugar seguro